Fala, galera! Voltando aqui. E aí? Marcou a tua opção? Então vamos voltar aqui, ó. Eu já adiantei que não era aposto, né? Sabe qual é a resposta? Predicativo do sujeito. Caramba, Sidney, como assim? Predicativo do sujeito. Vamos lá, turma. Quando eu tenho um adjetivo, o adjetivo só pode ter duas funções sintáticas. Ou ele é um adjunto adinominal, ou ele é um predicativo. Pode ser do sujeito ou do objeto. Mas é isso, ele só tem duas funções sintáticas. Muitos aqui marcariam aposto, como eu disse a vocês, porque aprenderam que o aposto vem sempre entre vírgulas, assim como o vocativo. E verdade tem que ser dita. O único termo na língua portuguesa que sempre vem entre vírgulas é o vocativo. Até porque ele é um chamamento. Ele é isolado, de fato. Quando você pega os termos da oração para estudar, você vê que tem os termos integrantes, os termos... Aliás, você tem os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. E o vocativo nem faz parte dos termos da oração. Ele vem por fora como se fosse uma observação. E por quê? Porque, na verdade, ele nem faz parte do plano sintático. Ele faz parte do plano da oralidade, do plano discursivo. E aí, como não tinha muita coisa para fazer com ele, a gente deixou ali como uma função sintática. Mas ele é o único termo que vem isolado. Detalhe, você nem precisa estudar para concurso para saber isso. Você possui uma gramática internalizada que entende que o vocativo deve ser isolado. Troca ideia com uma pessoa da tua família ou com algum amigo teu que tem estudado pouco, né? Pouca escolaridade. Estudou no máximo até a quarta série. Troca uma ideia com ele. Você vai ver que no WhatsApp ele vai mandar o teu nome, Sidney. E aí, manda a mensagem. Só na segunda mensagem ele escreve o que quer dizer. Porque ele percebe que aquele vocábulo ali tem que ser isolado. Você faz diferente. Você coloca Sidney, vírgula e já coloca o texto. Por quê? Porque você atende às normas gramaticais. Mas ele tem uma norma internalizada, porque ele é falante comum da língua também e ele percebe que tem esse isolamento. Agora, o aposto vem entre vírgulas. Quando é aposto, o explicativo vem. Mas eu tenho outros tipos de aposto. Eu tenho resumitivo, eu tenho o distributivo, eu tenho o nominativo, e eles não vêm entre vírgulas. Aí você vai falar assim, ué, mas aí está entre vírgulas e para mim tem uma ideia de explicação. É. Só que aí agora a gente vai começar a perceber a importância da identificação morfológica. A importância da identificação da classe gramatical. O aposto é função sintática própria do substantivo. E atento ali não é um substantivo. Atento ali é um adjetivo. Alguns pensariam, por exemplo, que aqui é uma adjunta adverbial de modo. Ah, foi o modo como ele acertou a questão. Então, adjunta adverbial de modo. Só que não é uma adjunta adverbial de modo porque não é um advérbio. Como é um adjetivo, só tem duas funções sintáticas. Vamos ver isso daqui, ó. Então, deixa eu me apagar aqui. Você já sabe que aqui vai ser o quê? Vai ser um predicativo do sujeito. Mas vamos entender a dinâmica primeiro, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui embaixo para ficar melhor. Quando eu tenho um adjetivo, ele tem apenas duas funções sintáticas. Ou é um adjunto adnominal, ou ele é um predicativo. Aí, quando você pega a gramática para estudar, às vezes ela é complexa. E é para isso que serve o professor. Quando você pega uma gramática para estudar, a gramática realmente pede para você olhar a característica desse adjetivo. Só que ela diz assim, ó. Se for uma característica permanente, vai ser um adjunto adnominal. Se for uma característica não permanente, vai ser um predicativo. Aí eu te pergunto, aquele aluno ali é atento sempre ou é atento de vez em quando? Aí você vai dizer assim, ó. Sei lá, não faço a mínima ideia. E aí, nós precisamos entender a estrutura para ficar melhor. Quando você pensa no adjunto, não é aquilo que está junto do nome? Então, é uma estrutura interna. E o predicativo vai ser uma estrutura externa. Onde nós vamos confundir esses camaradas? Em dois lugares. Eu não tenho o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Então, eu vou confundir o adjetivo entre adjunto adnominal e predicativo dentro de duas funções sintáticas. Sujeito e objeto. Seja ele direto ou indireto. Então, você vai pensar assim, tem adjetivo? Tem na frase. Identifiquei que é um adjetivo. Está dentro do sujeito? Está. Então, significa que está junto do nome. E aí vai ser um adjunto adnominal. Se está fora do sujeito, fazendo referência ao sujeito, vai ser um predicativo do sujeito. Agora, se esse adjetivo está dentro do objeto, é um adjunto adnominal. Mas se estiver fora do objeto, fazendo referência ao objeto, aí vai ser um predicativo do objeto. E aí, vamos lá. Olha o que a gente tem aqui. Vamos fazer uma análise. Como é que eu analiso sintaticamente? A partir do verbo. Aí eu vou e pergunto a ele quem é o sujeito. Há duas formas. Eu pergunto quem ou o que, porque o sujeito pode ser uma pessoa ou uma coisa. Não se desespere nesse momento. Eu sei que você está pensando assim, poxa, mas a gente já está vendo alguma coisa de análise sintática? Você já viu isso na escola. Você pode até não ter aprendido ou ter esquecido. Mas tudo que a gente vai ver aqui, você já viu na escola. Porque você estudou durante nove anos no ensino fundamental e três anos no ensino médio. Então, você ficou pelo menos 12 anos estudando língua portuguesa. Isso sem contar se você fez um pré-técnico, um pré-militar, um pré-vestibular ou até mesmo um outro preparatório. Então, no mínimo, você estudou durante 12 anos. Tudo que eu estou falando aqui, você já viu na vida. Pode não ter entendido ou ter esquecido. Mas que já viu, já viu. Então, eu falo aqui, ah, oração subordinada substantiva subjetiva. Nossa, Cid, nunca vi isso na vida. Mentira, já viu. Como eu já disse, pode não ter entendido ou ter esquecido. Mas de ver, você viu. Então, eu estou buscando a tua memória, tá? Estou buscando, estou trazendo. Daqui a pouco, a gente vai reforçar adiante. Mas eu preciso mostrar isso aqui para vocês. Não é a importância da análise sintática, é a importância da identificação morfológica. Então, vem aqui comigo, ó. Quem é o sujeito? Quem foi que acertou a questão? O aluno. Veja que atento não está dentro do sujeito, está fora do sujeito, mas está fazendo referência ao sujeito, não está? Ah, detalhe, veja que essa vírgula impede que a palavra atento fique junta da palavra aluno. Então, por isso, não tem como ser um adjunto adnominal. Por isso aqui é o que a gente chama de predicativo do sujeito. E pensando na perspectiva semântica, é uma característica não permanente. Ou seja, significa que esse aluno aqui não é atento sempre. Ele foi atento no momento em que acertou a questão. E é exatamente por isso que tem candidato que pensa que é adjunto adverbial de modo. Poxa, foi no momento, foi o modo como ele acertou a questão. Mas, frisando mais uma vez, por que não é um adjunto adverbial de modo? Porque não é um adverbo. Por que não é um aposto? Porque não é um substantivo. Como é um adjetivo, só tem duas funções sintáticas. Ou é um adjunto adnominal, ou é um predicativo. Quando vai ser um adjunto adnominal? Quando estiver junto do nome. E se não estiver junto do nome? Aí vai ser um predicativo. Aí agora, olha só uma reescritura que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer uma frase 2. E vou tirar as vírgulas. Vou colocar o aluno atento acertou a questão. Aí vamos supor, neste momento, que eu fizesse a seguinte pergunta. Vamos lá. Vou trabalhar prejuízo gramatical e alteração de sentido. É importante você entender que são duas dinâmicas diferentes. Quando eu falo que uma estrutura traz um prejuízo gramatical, significa que ela está errada de acordo com o padrão culto da língua. Pode ser qualquer erro. Erro de ortografia, erro de regência, de pontuação, de crase, de regência, de concordância. Pode ser qualquer erro. Agora, quando eu falo em alteração de sentido, eu estou dizendo que a frase foi empregada num sentido diferente. Mas que não necessariamente ela está errada. Então, veja o que eu vou afirmar aqui em relação a essas duas frases. Da frase 1 para a frase 2, da frase 2 para a frase 1, não tem prejuízo gramatical. A troca de uma frase pela outra não atribui prejuízo gramatical. As duas frases estão corretas de acordo com o padrão culto da língua. Agora, o que rolou? Uma alteração de sentido. Claro, aqui especificamente também vai rolar uma alteração sintática. Veja aqui comigo. Na frase 2, quem foi que acertou a questão? Quem é o sujeito? Agora, é tudo isso. O aluno atento. Quem é o núcleo desse sujeito? Ah, aluno. Atento. Está dentro do sujeito? Está. Está junto do nome? Está. Então, é o que a gente chama de adjunto adnominal. Então, o núcleo do sujeito é sempre o substantivo. Está vendo aí? Agora, atento aqui como está dentro do sujeito e junto do nome adjunto adnominal. E o que isso significa? Que agora é uma característica permanente. Que esse aluno aqui não foi atento só quando acertou a questão. Ele é atento sempre. Ele é atento quando joga bola, quando vê TV, quando namora, quando come e por aí vai. Então, está vendo a riqueza da identificação morfológica? A gente já sabe que o adjetivo só pode ter duas funções sintáticas. Ou é adjunto adnominal ou é predicativo. Agora, voltando aqui. Voltando. Já identificamos três. Eu quero ir para uma próxima agora. Diz para mim qual é a classe gramatical que flexiona em gênero e número. Quando eu falo em gênero, eu falo em masculino e feminino. Quando eu falo em número, eu falo em singular e plural. Aí você aí já chutou corretamente. Provavelmente você já falou artigo. E agora chegamos a um outro camaradinha mega importante. E por que mega importante? Porque ele é negligenciado até em algumas gramáticas para concursos públicos. Tem gramática para concursos públicos que tem meia página de artigo. Mas você vai para o Celso Cunha, por exemplo, tem 42 páginas só de artigo. Mas eu também não preciso estudar tudo que tem nas 42 páginas do Celso Cunha. Basta eu entender a essência do artigo. Primeiro, o artigo sempre vem para acompanhar um substantivo. Sempre. Só que ele tem uma função semântica. Nós temos o artigo definido e o artigo indefinido. O artigo definido, estruturalmente falando, o, a, os, as. Semanticamente falando, ele serve para mostrar um elemento conhecido no universo do texto. Vai falar de pessoa ou coisa conhecida no universo do texto. Já o artigo indefinido, estruturalmente falando, um, uma, uns, umas, semanticamente falando, vai servir para mostrar um elemento desconhecido no universo do texto. Então vamos anotar isso aqui agora rapidinho. Quando a gente pensa no artigo, nós temos o indefinido e o definido. Como a gente já viu, estruturalmente falando, indefinido, um, uma, uns, umas. Semanticamente falando, serve para mostrar um elemento desconhecido. Artigo definido, estruturalmente falando, o, a, os, as. Semanticamente falando, serve para mostrar um elemento conhecido no universo do texto. Como é que isso funciona na prática, Sidney? Vamos lá. Imagina que aqui eu tenho uma Maria. E a Maria é minha aluna. Só que a Maria vai entrar agora pela primeira vez no universo do texto. Se ela vai entrar pela primeira vez, ela é conhecida ou desconhecida? Obviamente ela é desconhecida. Então eu vou dizer assim, ó. Eu tenho uma aluna que está de blusa branca. Primeira vez, utilizei um artigo indefinido. Agora ela vai entrar pela segunda vez. Se vai entrar pela segunda vez, ela já se tornou o quê? Conhecida. Então eu vou dizer assim, ó. A aluna que está de blusa branca também está de saia preta. E aí, ó. Primeira vez artigo indefinido. Segunda vez artigo definido. Aí você vai falar assim pra mim. Mas peraí, Sidney. Eu sempre falo o sol, o mar e a lua. E você há de concordar comigo que são elementos conhecidos universalmente. Não há motivo para indefiní-los. Aí você vai pensar assim. Ah, então eu sempre vou começar uma frase com artigo indefinido? Não, não, não. Sempre não. Vai depender, na verdade, da intencionalidade discursiva. Isso que a gente chama de contexto é definido pelo emissor. Ele é que define. É a intenção do autor. E ele tem total domínio do seu interlocutor. Então, se liga só nisso daqui, ó. Vou colocar duas frases. Frase 1 e frase 2. Na frase 1, eu vou colocar assim, ó. Um guarda... ...multou... ...o Pedro. Na outra. Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor Lack. E com muito prazer, eu quero fazer um convite muito especial para você. Você que assistiu essa videoaula, essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site LAConcurso. Eu estou aqui para te convidar para estudar comigo aqui na LAConcurso, fazer o nosso curso completo, atualizado, ponto a ponto, para o concurso do BAMPARÁ 2024 e 2025. Garanto para você, se você estudar pelas nossas videoaulas, se você estudar pelo nosso método, eu tenho absoluta, absoluta certeza que você terá reais chances de aprovação nesse concurso. Nós aqui da LAConcurso, nós estamos no mercado há 15 anos e nesse período nós tivemos a oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias no Brasil. E claro, com milhares e milhares de aprovação. Professor, qual que é o valor de investimento? Acredite, pagamento único, o melhor custo-benefício do mercado, o melhor custo-benefício do mercado. Pagamento único de apenas R$199,90, você vai ter acesso a esse projeto pedagógico fabuloso da LAConcurso. Então espero vocês aqui na LAC. Valeu, tchau, tchau. 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 Tchau.